A minha direita, grande baterista, percussionista, grande parceiro, músico, Balneário Camboriú, Luciano Candemil, uma salva de palmas, por favor. Aqui à minha esquerda, grande violonista, 20 anos de carreira, lá em Porto Alegre, Radicada, quem tá aqui em Barra Velha, do nosso lado, multi-instrumentista, baita professora, Lisa Marguia, uma salva de palmas. Esse é um multi-homem, que tá aqui se desdobrando nesse palco, Toca bandolim, toca cavaco, toca corpão, toca violão, fazemos qualquer negócio, Grande amigo, grandessíssimo músico, Magno Pizzou, uma salva de palmas, por favor. Hoje temos uma baia de equipe aqui, Tô de Café Maestro, quem tá já aí? Marcelo Castro, Kaique, uma salva de palmas, por favor, muito obrigada. Minha mãe, obrigada, você tá aqui, mãe? Minha mãe linda, maravilhosa, te amou. 86 anos aqui sentada, curtindo o som, muito bom. Vida longa, vida longa. Eu sou meu baneira. Muito obrigada, obrigada a Secretaria de Turismo, Valderão de Salas, por nos contratar, Por acreditar no trabalho autoral, Por acreditar na nossa música. Esse é o Multidões. Tu é flor, sem jeito de saudade, Que é o mato no peito, o amor. Para de goiabeira, Subiu, desceu a ladeira, amor. Criativo, mudo, sonhou, viveu no absurdo, passou. É uma banhinha, torta, rastreou, apostou, na resposta, errou. Que nem virada de mar, que nem calor que incendia, Que Deus divina, Deusa, diabo e lua cheia. Que nem virada de mar, que nem calor que incendia, Que Deus divina, Deusa, diabo e lua, De Criativo, matthe simple, mamãe, all esp arravo, Amém. 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 Tira-tira-tira